E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E uma correria. E todos têm que dar ROI 10. Eu não posso fazer lançamento com menos de ROI 10. Começou os termos técnicos, o pessoal não entende nada. Inclusive, antes de falar o que é ROI, o Fernando também é co-host do podcast ROI Hunters, que inclusive me convidou recentemente para um programa, vamos marcar. Que é a minha profissão principal, é ROI Hunter, né? Afinal de contas, a gente fica buscando onde alocar o capital que vai trazer o melhor ROI possível, né? Explica aí o que é o ROI. ROI é o retorno sobre o investimento. Então, para cada real que eu invisto, quanto que esse real me volta, né? E diferente de nos investimentos que a gente... Mais de 1% é pirâmide, no marketing digital a gente está buscando 500, 600, 1000% em cada lançamento. É quase tão bom quando o tráfico de drogas, né, moça que tem experiência no Sahari? Com certeza. Na verdade, eu tenho um colega que ele fala que... Não sei como ele sabe, mas ele fala que tráfico de drogas é melhor. É melhor. O ROI é maior? O ROI é maior, é. A gente não sabe disso, né, amor? Não sabemos.